Eu moro no interior de São Paulo, né? E que município do estado? Ribeirão Preto. Cidade onde nasceu o radialista Pedro Augusto, da Rádio Tupi, José Luiz da Atena, da Band, o Raí, tetracampeão, o Sócrates e o William Boni. Uma boa noite. Faça suas mãos. Peraí. Vou adesivo do ar, moleque, pra você. Dá voltinho. Ui, ui, ui. Olha a fisionomia dele. Lembra dele? Ele é o campeão da nona edição do Big Brother. Marcos Porto. Tudo bom, Marcos? Ótimo. E você? Como é que tá? O que você fez com aquele um milhão de reais? Apliquei toda a grana, cara. Então, beleza. Faz aniversário aqui de 12 de dezembro. Faz aniversário junto com o Silvio Santos. Exatamente. E o Frank Sinatra. E o Emerson Fittipaldi também. E mesmo? É, isso eu não sabia. Estamos aqui com a Graciane Barbosa. Ela é uma das dançarinas do grupo Chacabum. Você começou como dançarina do Chacabum na época do Gera Samba. Exatamente. Na Companhia do Pagode. Dá voltinho. Dois adesivos do Amuleque pra você. E agora tá chegando alguém. Número 2. Cléo. 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 Cléo Pires. Cléo. Continua fácil, né? Tudo bom? Cléo Pires, Airosa Galvão. Aê. 2 de outubro de 1982. Data de nascimento. Cléo Pires. Ela me apertou a mão. Ela disse que é a minha fã. Pessoal, estamos aqui com a Larissa Riquelme. Você é modelo? Modelo, atriz, bedette, em Paraguai. Você é paraguaia? Paraguai. Você já desfilou no São Paulo Fashion Week, no Fashion Week? Sim, já é filé. Dá voltinho. Ô, que beleza. Não pode assubiar ela, não. Ela tem namorado. Essa pinta aqui é igualzinha à pinta da Angélica. Angélica, ela tá te concorrendo. Tá? Luciano Huck, toma cuidado aí com ela, tá? O senhor quer dançar, moleque? Não, não. Eu vou dançar lá dentro. Ah, moleque. 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 Ai, moleque. Ah, moleque. Ai, moleque. Dança, moleque. Ah, moleque. Como é que é? Eu vou te ensinar. Ah, moleque. 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 Vai. Muito bem. Assina o meu autógrafo. Essa é a Cátia D'Angelo. Regaça. Bonita assinatura. Ricardo Pereira. Não vale nada a minha assinatura. Assina que eu quero dançar, moleque. Terezinha Sodré. Ah, moleque. Parei no meio. Eu devia assinar o meu terno. Que honra, cara. Assim que você acabar, você me dá um beijinho na bochecha. Ai, meu filho. Me dá um beijo. Ai, meu filho. Ai, meu filho. É disso que o Brasil gosta. Ai, meu filho. Isso me deu vontade de... Rosemary. 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 Como estou embaixo aqui dessa chuva, estamos encerrando mais uma matéria. A todos vocês, nosso muito obrigado. Deus está lá no céu. Amém. Eu vou encerrar a matéria dançando na chuva com o Gene Kelly. Tchau, Brasil! I'm singing in the rain. You're singing in the rain. What a glorious feel. And I'm happy again.